Seja bem-vindo à aula 17, aqui nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 20 do caderno do aluno, no volume 3 do segundo ano do ensino médio. Essa atividade, ela foi, para quem assistiu a aula anterior, foi passada como lição de casa. Então, para você que assistiu a aula anterior e tentou fazer essa atividade, hoje vai ser como uma correção para você. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, uma seleção de basquete com 5 jogadores será formada por atletas escolhidos de apenas 2 equipes, A e B. Da equipe A, que possui 2 atletas, serão selecionados 2, enquanto a equipe B, que possui 10 atletas, cederá 3 para a seleção. Se todos os atletas têm potencial igual de jogo, quantas seleções diferentes poderão ser formadas? Então, aqui a gente precisa calcular primeiro a quantidade de combinações da equipe A, depois a quantidade de combinações da equipe B e combinar esses dois resultados. Lembrando que a gente precisa tirar a repetição. Por quê? Vamos imaginar aqui o seguinte, serão selecionados 2 atletas da equipe A. Então, o jogador A e o jogador B da equipe A é a mesma seleção do jogador B e jogador A. Então, a gente precisa tirar essa repetição. Então, aqui na equipe A, vamos fazer aqui, eu tenho então, ele vai ceder 2 jogadores. Como ele tem 12 atletas, então eu tenho 12 no primeiro bloco, foi escolhido 1, fica 11 no segundo bloco. Então, agora eu vou fazer a combinação disso. Então, vai ficar 12 vezes 11, dividido pelo fatorial de 2, que é a nossa quantidade de blocos, que a gente vai tirar a nossa repetição. Então, vou tirar a repetição. Então, aqui já dá para simplificar 12. Deixa eu só fazer aqui, melhor, essa exclamação, pronto. Então, ficou 12, dá para simplificar por 2, então 12 por 2 vai dar 6. Então, vai ficar 6 vezes 11, e 6 vezes 11 é 66. Então, na equipe A, eu vou ter 66 formas diferentes de montar essa primeira seleção, só com os jogadores da equipe A. Agora, eu vou fazer com a da equipe B, e depois a gente vai combinar esses resultados. Então, da equipe B serão selecionados 3 jogadores, certo? O total de jogadores selecionados serão 5, né? Então, 2 da equipe A com 3 da equipe B, dá 5 jogadores. Bem, na equipe B, ela tem 10 atletas, então aqui vai ser 10, 9 e 8, certo? Então, combinando isso, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, e a gente vai fazer a repetição pelo fatorial de 3. Então, tudo isso aqui dividido pelo fatorial de 3, certo? A gente tem 3 bloquinhos, então, o fatorial de 3, ou 3 fatorial, é igual a 3 vezes 2 vezes 1, e isso vai ser igual a 6, certo? Então, a gente pode começar a fazer. Ou a gente pode simplificar. Eu vou escrever aqui, e a gente simplifica que é mais rápido. Então, a gente escreve aqui 3 vezes 2 vezes 1. Então, olha só, dá para simplificar da seguinte forma. Esse 1 aqui não importa para a gente, a gente já pode tirar, manda ele embora, certo? Não vai interferir em nada na nossa conta, então a gente pode descartar esse 1. Depois a gente pode simplificar esse 2 e esse 10 aqui. Então, 10 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 5, vou até fazer de azul para associar. Então, 10 por 2 é 5, e depois eu vou simplificar esse 3 com esse 9. 9 por 3 é 3, então, vezes 3, e sobre o quê? Vezes 8. Então, aqui vai ficar como? Vou fazer aqui embaixo. Então, vai ficar 5 vezes 3, vezes 8, então vai ficar 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 8, vai ser igual a 120. Por que 120? 8 vezes 5, 40. 0 vai 4. 8 vezes 1, 8 com 4, o que foi? 12, então 120. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Pego esse 120 e combino com esse 66. Então, eu vou pegar 66 vezes 120. E isso vai ser igual, quando você faz essa conta toda, vai ser igual a 7.920, certo? Então, existe 7.920 formas diferentes de fazer essa seleção. Então, se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários. Para a próxima aula, nós vamos ter a nossa atividade 21, certo? Nessa atividade 21, em que eu vou fazer a explicação para deixar a combinação de casa para você, certo? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, a partir de um conjunto de 15 bolas iguais, a não ser pela cor, 8 são brancas, 4 pretas e 3 amarelas, serão formados grupos de 3 bolas. De quantas maneiras diferentes poderão ser formados esses grupos, se não são desejados grupos que contenham bolas de uma única cor? Então, olha só. Aqui a gente pode utilizar estratégias que a gente já utilizou anteriormente. Então, aqui, o que você pode fazer? Qual é o caminho que eu indico para você? Primeiro, você calcula as combinações de bolas de uma única cor. Então, se você tem 8 bolas brancas, certo? Lembrando, você tem 8 bolas brancas, 4 pretas e 3 amarelas, certo? Só que serão formados grupos de 3 bolas. Então, se são grupos de 3 bolas, o que acontece? Você tem quantos bloquinhos? Se são 3 bolas, são... Então, já está aqui a resposta de quantos bloquinhos você vai ter. E o que você vai fazer depois? Como são grupos, você tem que tirar a repetição, certo? Então, a repetição vai ser o que? Você vai dividir o resultado pelo quantidade de bloquinhos fatorial que você tem. Então, quantos bloquinhos, novamente, se são 3 bolas, quantos bloquinhos vão ser? Aí, o que você vai fazer? Uma vez que você tenha feito os bloquinhos, então, você vai primeiro calcular as combinações em que as bolas aparecem da mesma cor. Então, se são 3 bloquinhos, se são 3 bolas que eles vão... Vão formar o grupo, então, bolas brancas. São 8 bolas, então vai ser como? Então, no primeiro bloco vai ser quantas bolas? Aí, no segundo, e por aí vai. E aí, quantas pretas, quantos grupos de bolas pretas você vai ter? A mesma ideia que foi utilizado nessa daqui, certo? Nas bolas brancas. E depois, a mesma coisa para as amarelas. Uma vez que você tenha feito isso, você vai ter que calcular o que? Todas as combinações de grupos de única cor. Grupos de bolas brancas, grupo de bolas pretas e grupo de bolas amarelas. Depois, você vai fazer o que? Somar. Isso vai ter o total de grupos em que aparecem bolas da mesma cor. Em seguida, você vai calcular o que? A quantidade total de combinações quando eu tenho 15 bolas, certo? Então, se eu tenho 15 bolas e serão grupos de 3 bolas, você vai calcular todas essas combinações, lembrando de tirar a repetição. Quando você fizer isso, você vai achar um número. Esse número, você vai fazer menos o resultado da soma que você fez desses grupos de bolas de uma única cor, certo? Bem, eu sei que falando assim pode parecer meio complicado e coisa e tal, mas é algo muito simples. Tenta pôr no papel o que eu falei. Ficou com dúvida, poste nos comentários. Na próxima aula, eu vou fazer a explicação e a resolução dessa atividade. Então, por hoje é só. Fico por aqui e foi. Fico por aqui.